Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Camamar, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. A gente está começando mais uma transmissão ao vivo, hoje aqui direto de Aracatuba. E para essa conversa de hoje, a gente vai conversar com o Gustavo Amaral, que ele é fundador da startup Apedidos. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, E você? Tudo bom. E também com o Vitor Martins, que ele é gestor do programa de startup aqui do escritório regional de Aracatuba. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Gisele. Bom, o tema da conversa de hoje é sobre o desafio de criar uma startup no interior do estado. Então, quem quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade, que eu vou ficar aqui de olho nos comentários para a gente se falar. E antes de começar essa conversa, eu queria pedir para o Gustavo se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você e sobre a startup. Pode ser? Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou fundador e CEO da Apedidos. A Apedidos é um marketplace que reúne restaurantes e clientes. Então, através das nossas aplicações, tanto para o computador quanto para o celular, a gente permite que os clientes conheçam novos restaurantes e também peçam os restaurantes que já conhecem. Então, a gente tem o aplicativo, basicamente a pessoa vai baixar o aplicativo no celular, ver o restaurante que ela já compra ou que ela não conhece, contar o pedido dela e chega para o restaurante. O restaurante recebe esse pedido, processa e envia para o cliente. Bacana. E Vitor, fala um pouquinho de você e da sua experiência no Sebrae. Certo. Bom, eu trabalho aqui com o Sebrae na parte de atendimentos, né? Então, clientes que chegam querendo abrir empresa ou com alguma dificuldade para ser trabalhada. Trabalho também como gestor de projetos, então nós temos projetos específicos de determinados segmentos, né? Cadeias que nós trabalhamos e também sou o gestor, conforme você comentou, do programa de startups. Então, basicamente a nossa tarefa aqui é fortalecer essa comunidade que já existe na nossa região, não só a Satuba, mas na nossa região. E quem sabe auxiliar as startups que estejam aparecendo e ter um sucesso grande em um curto espaço de tempo. Então, nós podemos falar que nós somos um facilitador para isso. Bacana. Bom, então vamos começar a nossa conversa, né? Que eu, como eu disse no começo, é para falar sobre o desafio de criar uma startup no interior, longe dos grandes centros. E a Satuba está a mais de 500 quilômetros de São Paulo, né? Então, eu queria começar perguntando para o Gustavo se isso foi uma dificuldade, está longe dos grandes centros. Sim, sim. Eu acho que foi mais uma questão da visão das pessoas, porque esse conceito de pedir comida especificamente pelo celular é uma coisa muito nova. Apesar de que já está pelo menos uns 5, 6 anos no mercado, mas é uma coisa que funciona muito nos grandes centros. Então, São Paulo, Rio de Janeiro funciona legal. Mas no interior ainda está chegando. Então, as pessoas ainda têm esse preconceito de pedir comida por celular, por aplicativo. Então, foi um problema que a gente teve, que a gente conseguiu mostrando valor para o restaurante, trazendo resultado para ele, mostrou que é uma coisa que funciona. Então, esse acho que foi o nosso maior desafio. É claro que até a questão de ter outras pessoas para a gente conversar, essa falta de networking, uma coisa que o Sebrae tem feito muito legal, que é reunir as pessoas que têm ideias, as pessoas que empreendem, ainda mais o público mais jovem, que é onde a gente acaba se encaixando, para poder trocar ideia, para poder gerar discussão, porque aqui não tem praticamente nada. Agora que a gente está começando a trabalhar alguma coisa. Você teve o desafio tanto do restaurante quanto do consumidor também? Do consumidor não foi tanto, porque as pessoas já estavam acostumadas a pedir pelo WhatsApp, que é uma ferramenta muito boa para conversar, mas não resolvia todos os problemas. Porque para o cliente, ok, ele pedia pelo WhatsApp, mas a gente via que para o restaurante não era muito ok. Então, os clientes finais já estavam inseridos na tecnologia, já estavam inseridos no conceito de pedir por celular, por aplicativo, mesmo que fosse o WhatsApp. Então, foi um pouco mais fácil com o cliente, foi um pouco mais difícil com o restaurante. Entendi. E, Vitor, você enxerga essa distância dos grandes centros como uma dificuldade? Sim, é uma dificuldade, mas não é algo que impeça, né? Então, obviamente, você consegue participar de eventos mais e maiores, né? Estando num grande centro do que talvez no interior. Mas hoje, com o advento da internet, então, praticamente todos eles são transmitidos. Tem muito, eu acho que o que afeta mais é a cultura, né? Então, assim, não é nem a distância de estar do grande centro, mas talvez uma cidade de interior mais próxima a um grande centro, essa cultura que o Gustavo falou, ela não afeta tanto, né? Por já estarem acostumados. Então, assim, respondendo a pergunta, dificulta, mas não barra, né? Uma inovação, uma empresa de estar empreendendo, de estar criando, construindo, inovando. E quando a gente fala de mídias digitais, elas ajudam na criação, na validação do negócio, né? Até que ponto isso é válido? Sim, a mídia digital, então, fazer uma pesquisa e mandar pelas pessoas, ela auxilia, tá? Ela é um complemento ao ao vivo. Ou seja, nada, nada é melhor do que você ir pra rua e conversar com as pessoas. Porque, muitas vezes, na mídia digital, você não consegue ver a entonação de voz, você não consegue ver o rosto da pessoa naquilo que ela tá respondendo. Então, se você, pô, eu tenho uma ideia, eu quero validar, o Sebrae sugere mídias sociais ou qualquer coisa do meio digital? Sim, como complementar. Mas, não, não exclui, de forma nenhuma, você ir falar com a pessoa frente a frente. Entendi. Aliás, esse é muito mais importante do que a mídia digital. Gustavo, você já comentou no começo um pouco desse desafio que foi convencer os restaurantes a usar. Você pode aprofundar mais? Conta o que você precisou fazer na prática pra convencer os restaurantes a aderir ao aplicativo. Foi muito trabalho duro. Um trabalho, assim, a gente... No começo foi muito complicado porque a gente teve que mostrar resultado pro restaurante que ele não acreditava nenhum. Então, a gente começou devagar, a gente foi convencendo ele de que, assim, não é... É como eu digo pros clientes, não é uma moda, não é uma coisa que veio e daqui a um ano vai embora. Veio pra ficar. Assim como o advento da internet e as novas tecnologias, elas vieram pra ficar. Então, a gente foi devagar mostrando pro restaurante, mostrando o que as pessoas queriam. Então, eu falei pro cliente, olha, as pessoas que pedem com você, elas querem pedir pelo aplicativo. Então, a gente fez um teste com eles, colocou pra rodar durante um período, a gente fez uma experimentação com eles e funcionou. Então, eles começaram a ver que gerava resultado. Então, a gente foi fazendo isso em larga escala. Foi alcançando um resultado legal. E vocês, no começo, já conseguiram quantos restaurantes? Como que foi? Começou com um, como teste? Sim, nós começamos, eu acho que foram cinco ou seis restaurantes. Eu não me lembro do número exato. A gente começou com teste, a gente investiu massamente com propaganda, então, junto com o restaurante pra trazer os clientes. E aí, a gente foi, dentro do conceito da MVC, a gente foi desenvolvendo isso aí. Então, a gente via o que, a gente desenvolveu o produto cru, colocou pra funcionar. Então, a gente entendeu que o restaurante precisava de tal funcionalidade e que pro cliente aquilo também era importante. Então, a gente desenvolveu aquilo, testava e a gente foi encaixando, tanto entendendo o cliente quanto o restaurante. Então, acho que isso foi a fórmula perfeita pra gente. E, Victor, tem alguma recomendação nessa fase de validação da ideia do próprio modelo de negócio? Porque quem tá começando e já não investiu um monte de dinheiro, né? Qual que é a recomendação? Sim, tem várias, na verdade. Mas, assim, a principal é fazer essa validação. Você não ser apaixonado pela sua ideia e sim pelos problemas que as pessoas têm. Quando você é apaixonado muito pela sua ideia, você não consegue enxergar a necessidade das pessoas. Então, se o Gustavo chega pra um cliente e ele tem uma hipótese, né? Que aquilo que ele tá colocando é real e ele é apaixonado por essa hipótese, ele não consegue enxergar o que realmente aquele cliente dele tá tentando passar. Então, ele ouve, mas ele não aplica. Então, as dicas são, fazer. O que é esse fazer? Eu falo assim, muitas vezes é melhor fazer algo que você precisa fazer mal feito do que você fazer perfeito algo que não precisava ser feito, né? Então, você faz, você erra. Por quê? Esse conhecimento, esse erro, você repara ele no processo. Só que tem que ser de uma forma rápida, porque senão você vai ser engolido por outras pessoas que estarão fazendo isso. Então, conforme eu falei na outra questão, é ir pra rua, é conversar com as pessoas, é você identificar aquilo que as pessoas estão falando e que realmente, assim, porque muitas vezes o que elas falam não é exatamente o que elas querem. Então, existem diversas ferramentas que nós estamos tentando trabalhar isso aqui no escritório pra que as pessoas possam ter mais claro isso, entendeu? E, Gustavo, e no começo, você chegou a fazer alguma mudança? Chegou a mudar o modelo de negócio? Sim, sim. A gente mudou muito. Eu acho que o mercado, nada é imutável, né? Então, o hábito das pessoas mudam e com isso o mercado vai mudando também. Então, a gente entendeu que o modelo que a gente começou lá no comecinho, pra gente fazer muito sentido. Foi meio que o Vitor falou. A gente entendia assim, ah, tem uma dor? Ah, esse meu problema vai se solucionar. Mas a gente entendeu que não era exatamente aquilo. Então, a gente mudou muito o modelo de negócio, a forma de monetização, a forma como a gente lidava com o aplicativo como um todo. Então, a gente mudou muito. A gente foi entendendo. Porque a gente sempre trabalhou o conceito do MVC. Aquela coisa de você construir, testar e revalidar e fazer aquele ciclo eterno. Então, a gente foi entendendo isso aí. A gente mudou muita coisa. A gente foi aprendendo bastante coisa. E você acha que isso é natural? Você também continuar mudando? Também revendo isso? Sim, sim. Eu assisti uma reportagem, não vou lembrar quem foi a pessoa que falou, que eles dizem que a gente tem que tentar todo dia quebrar o nosso modelo de negócio. Porque se você tenta quebrar o seu próprio modelo de negócio, você vai enxergar coisa nova. Porque se você não tentar quebrar, alguém vai tentar. Então, assim, como eu falei, nada é imutável. Então, tá sempre mudando ali. Então, você tem que mudar. Você tem que mudar o seu modelo de negócio, a maneira como você monetiza. Porque se as pessoas mudam, o teu modelo tem que mudar também. E, Vitor, tem alguma diferença na hora de capacitar o empreendedor de uma startup e de uma empresa tradicional? Sim, existem algumas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala com uma pessoa de startup, a primeira parte, que é a parte de validação da ideia da empresa, ela é um pouco distinta do tradicional. Mas depois que essa startup, ela começa a ter clientes, ela foi validada, começa a ter clientes, começa a ter recorrência, ela deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa tradicional. É nesse momento que entra a parte de gestão de pessoas, de finanças, de marketing e outras que já são conhecidas do mercado, do maior mercado. Então, eu acho que uma coisa que muda muito de um perfil para outro é a velocidade que isso precisa ser feito. Entendeu? E também o seguinte, uma padaria, então falando de mercado tradicional, já existiram várias, várias atualmente existem. Então, você consegue, entre aspas, entender esse modelo de negócio sem ter grandes evoluções. Já startups são negócios que não existiram no passado, né? Então, se existem, existem há pouco tempo. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Ou você tem uma ideia que é totalmente inovadora. Então, você não tem ao que você olhar para trás e ter como parâmetro, né? Então, esse mundo é um mundo de incerteza muito maior do que o mundo tradicional. Para isso, o perfil da pessoa aqui tem que ser diferente do perfil do mundo tradicional. Uma pessoa que avessa riscos a não perder um tempo, a não perder, mesmo perder pouco, mas a não perder dinheiro, ela não pode, não está dentro desse perfil para ter uma empresa startup. Entendi. E falando agora um pouquinho de concorrência, né, Gustavo? Quando a gente fala de entrega de comida via aplicativo, a gente tem uma grande empresa que é o iFood. Como que você lida com isso? Então, a gente tem uma coisa que é até bacana, a gente vê uma crescente migração dos clientes que estão com o iFood para o nosso aplicativo. Então, assim, a gente vê, hoje nós temos um valor muito mais acessível do que o iFood. A gente entrega o mesmo valor a um preço mais barato, a um investimento mais barato. A gente tem uma aproximação melhor com os restaurantes. Então, a gente, é claro, é uma relação comercial, só que a gente tenta entender como uma parceria. A gente leva isso para uma parceria, porque a gente quer que o restaurante cresça junto com a gente. Então, como eu falei, a gente vê muitos clientes que trabalham com a gente, com o iFood, saindo do iFood e ficando só com a gente. Ou novos clientes que estão com eles e falam, a gente quer migrar para um de vocês, porque a gente viu o pessoal falando bem, falando que o atendimento é legal, que o investimento é legal. Então, é assim que a gente tem lidado. E tem aumentado muito isso aí. Hoje a gente tem, acho que praticamente 70% dos clientes que a gente fecha dos restaurantes, eles vêm atrás da gente porque viram campanhas. Então, é uma coisa bem legal. Fala um pouquinho da sua abrangência, em quais cidades você está. Hoje nós estamos em 12 cidades aqui no interior de São Paulo e em Três Lagos e Mato Grosso do Sul. A gente quer expandir, obviamente, a gente quer aumentar para o resto do Brasil e acho que é isso. Bacana. E, Vitor, vamos falar um pouquinho agora do trabalho do Sebrae com as startups, né? O que vocês têm movimentado, como que está isso? Muito bacana a abertura para falar sobre isso, Gisele. Hoje, o que nós estamos enxergando, a gente fala duas coisas. A gente está falando assim, startups apareçam, né? Então, esse é o negócio. Primeiro negócio é, estamos tentando jogar na mídia, estamos falando em eventos para se existirem startups, que elas apareçam para que nós, como fizemos com o Gustavo e com outras que existem aqui no nosso banco, é trazer essas pessoas que já passaram por isso até para nos auxiliar a novas pessoas que têm essa ideia. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, nós estamos num momento de passar para as pessoas o que é uma startup. Então, aqui em Arasatuba hoje, pelo menos de nosso conhecimento, o nosso momento é educacional. Então, o que é? Qual é a diferença para um negócio tradicional? Como funcionam as ferramentas para esse tipo de empresa? Qual é o perfil, conforme eu comentei, desejado ou que a gente busca para essas pessoas? Isso nós estamos fazendo através de um movimento, um movimento chamado Movistar, que é Movimento de Startups de Arasatuba e região, com a qual participamos nós do SEBRAE, a Secretaria de Desenvolvimento e Emprego aqui de Arasatuba e Startups. E o que esse movimento faz? Nós estamos criando, criando atividades para entrarmos num público-alvo que nós desejamos. Para falar o quê? Para falar sobre Startup. Então, qualquer pessoa que queira falar sobre Startup, que quiser fazer parte desse movimento, está super convidado. Por quê? O nosso intuito é ter muitas pessoas falando sobre isso. Porque é natural, depois que essas pessoas venham buscar o SEBRAE ou algum outro ponto que esteja buscando, a própria Secretaria de Desenvolvimento está num processo de ter um ponto, um corking, para as pessoas que queiram inovar, estar podendo ter ali como um ponto de referência e o próprio SEBRAE aqui em Arasatuba. E quem quiser saber mais sobre esse movimento, como que ele faz? Pode entrar em contato direto conosco aqui no escritório. E nós temos um Facebook também, chamado Movistar, no qual eu mando uma mensagem lá. É um movimento inicial. Então, tanto aqui pelo escritório quanto pelo Facebook, consegue entrar em contato com a gente. E aí vai ser um prazer recebê-lo, porque quanto mais braços, quanto mais pessoas afim de entrar nesse ecossistema, melhor. É, bacana. Bom, a gente já está caminhando para a parte final aqui da nossa conversa. Então, eu queria pedir para o Gustavo primeiro deixar uma dica final, alguma recomendação que você quer dar. A dica que eu deixo é para todo mundo que tem interesse, que tem um sonho, que é empreender, para seguir isso aí. No começo foi muito difícil, não vou falar que não foi. Você tem uma ideia, você tem um sonho e muita gente falar que não vai dar certo, que isso é besteira, que você tem que seguir um modelo tradicional que é prestar um concurso, trabalhar num órgão público, mas para seguir. Seguir as dificuldades que a gente teve hoje, a gente sabe que, as dificuldades que a gente teve até hoje, desculpa. A gente sabe que vão continuar, a gente vai ter muito mais dificuldade, mas graças a parceiros igual o Sebrae, que estão ajudando a gente com isso e com o movimento que a gente está criando, a ideia é que as pessoas que queiram empreender tenham menos dificuldade e não tenham as dores que a gente teve com esse auxílio, que a gente não teve do Sebrae, porque na época a gente não conhecia isso. Bacana. Victor, qual que é o seu recado final para quem está assistindo a gente? É, assim, complementando o Gustavo, eu acho que é isso mesmo. Se você tem esse sonho, entender primeiro que não é um glamour, né? Muita gente coloca assim, o empreendedor, e principalmente o empreendedor de startup, nossa, como aqueles caras que têm as startups bilionárias, né? Isso daí, não entender isso como o que mais acontece na vida, né? Eu falo que se o treino é forte, o jogo é fácil, né? Então, o treino é forte, é, pô, você realmente vai passar por muitos momentos de frustração e mesmo assim você tem que continuar. Se você acredita que aquilo é correto, entendendo o que o teu cliente está pedindo, é muito interessante. Então, se você tem esse sonho que o Gustavo comentou, busque a gente que nós com certeza podemos auxiliar via movimento e via Sebrae com ferramentas para que isso facilite muito mais. Para que você não vá lá, ah, eu vou quebrar a cabeça aqui. Provavelmente você vai quebrar, só que você vai quebrar de uma maneira mais correta com uma menor chance de dar errado, entendeu? Obrigada, Victor. Obrigada, Gustavo. Nós que agradecemos. Bacana, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.